Música Eu e meu irmão éramos muito colados e próximos. Ele tinha algumas questões emocionais por conta do abandono e da adoção, mas nunca achei que pudesse cometer esse ato tão terrível. No amar de hoje, vamos conversar com a Elis, que tem dois irmãos, o Júnior e o Marcos. Infelizmente, o Marcos cometeu suicídio e hoje ela vai contar todos os detalhes por trás dessa triste história, além de contar como ela e a sua família estão hoje após esse incidente. Elis, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter vindo ao programa. O programa está me contando, a gente está gravando esse programa já 10 de outubro, que hoje é dia da saúde mental. Exatamente. Um tema que está muito, muito em alta e por isso que é importante a gente contar histórias como a sua, para ajudar famílias que estão passando ou passaram pelo mesmo que vocês. Vamos falar um pouco da tua família. Teus pais, quando casaram, o teu pai já tinha o Marcos por meio de uma adoção feita numa relação anterior ao da sua mãe. Então, daí veio você e o Júnior. Como era a relação de vocês três? A nossa relação era ótima. Quando eu nasci, o Marcos já tinha três anos, um pouquinho mais de três anos. E assim, era uma identidade muito de irmãos, muito unidos e todo mundo se defendendo muito. Eu sempre tive uma ligação muito especial com o Marcos, a gente era bem mais próximas, assim. Mas era uma relação de família comum, embora ele tivesse um histórico de maus tratos, um histórico bastante difícil. Você sempre foi muito apegada a ele, embora você também tenha uma boa relação com o Júnior. Mas o Marcos, vocês eram muito próximos. E quando você foi crescendo, você soube que ele teve, que ele sofreu maus tratos na época que ele era órfão e também pela ex-adotante. O que aconteceu no passado do teu irmão que você sabe e pode compartilhar antes dele ter um lar e uma família como a sua? O Marcos, ele foi adotado no primeiro casamento do meu pai. A ex-mulher do meu pai não podia ter filhos e eles adotaram o Marcos. O casamento não ia bem e meu pai resolveu se separar dela. Foi aí que começaram os maus tratos que se percebia fisicamente. Ela queimava, ele com cigarro. A genitora ou a do primeiro adotante? A mãe adotiva. A mãe, a genitora, abandonou ele e bebê. Então ele nunca teve contato, nunca soube quem era. A segunda oportunidade dele de ter uma mãe foi a pessoa que maltratou. E quando meu pai começou a ver que, nossa, mas assim, por que que essa criança tá tão assada? Por que que não troca essa fralda? Nossa, mas o que que é essa marquinha aqui? O que que é essa coisa? E ela fazia pra atingir o meu pai. Meu pai se separou e levou o Marcos com ele. Não era uma opção do meu pai deixar o Marcos com ela. Meu pai levou. Depois o meu pai começou a namorar minha mãe um tempo depois. E ele até esperou, assim, curiosamente, um pouquinho pra contar do Marcos. Porque ele tinha um pouco de... Acho que ficou esse receio de que o Marcos pudesse vir a sofrer novamente. E quando ele contou pra minha mãe, minha mãe disse, não, a gente vai casar e o Marcos vem com a gente. Nessa época ele tinha um, dois anos, né? Dois anos, dois anos e meio. Ele soube depois que isso aconteceu com ele ou ele nunca soube? Ele soube. E como é que ficou o comportamento e a reação e a cabeça dele? Então, o Marcos, ele soube disso até porque ele tinha uma marca no ombro que era de ferro. A família do meu pai, as tias que acolheram ele, eram pessoas muito próximas e muito queridas. Então elas contaram também. E aquilo na cabeça da criança, que é pequena, eu acredito que já começou a fervilhar aquela rejeição, aquele sentimento de não pertencer, o sentimento de que, imagina, não fui amado pela minha mãe biológica, maltratado pela minha mãe adotiva. E por que, agora que vocês me acolheram? Eu sentia, em especial, alguma coisa sempre mais provocativa. Porque era uma questão de, eu vou te mostrar o meu pior lado, pra ver se você me ama. Se você me amar, a gente segue. Bom, vida que seguiu, vocês estavam todos bem, uma família unida, feliz. E aí, naquela época, você casou, foi morar em outra casa, muito perto da cidade onde a sua família morava. Nessa fase, nós estamos falando aí de que idade você tinha, o Marcos tinha. Eu queria saber como é que era a rotina dele nessa época e se ele apresentava sinais de depressão ou algo que não estava certo. Me casei, fui morar em outra cidade e ele continuou morando com o meu pai e com a minha mãe. Que idade ele tinha? 29. E o Marcos, ele sempre teve, desde a adolescência, um comportamento que era um pouco mais difícil. Não se falava como se fala hoje, né? De depressão, o que é a característica da depressão, de outras síndromes. Então, o que a gente tinha era, o comportamento se altera, em alguns momentos muito depressivo, em outros momentos muito eufórico, comportamentos que, assim, não tinham uma linha de permanência do comportamento. Eu já estava em outra cidade, meu pai e minha mãe morando com ele e ele sempre apresentando, desde a adolescência, essa alteração. Elisa, então o teu irmão estava com 29 anos morando com teus pais, ele fazia terapia, ele trabalhava, ele tinha uma ocupação, ele tomava algum antidepressivo, conta um pouquinho mais. Meu irmão trabalhava, ele trabalhava num hospital. O que ele fazia? Era enfermeiro. Ah, ele era enfermeiro, formado. Sim, fez enfermagem, fez TEC, fez tudo direitinho. Então, assim, a gente percebe também que a necessidade que ele tinha do cuidar. Então, talvez isso tivesse uma mensagem que a gente não tinha maturidade para fazer uma leitura completa. Trabalhava, morava com os meus pais, saía à noite, tinha os amigos dele. Tinha uma vida social. Uma vida social, adorava coisas boas. Fazia terapia? Não. Não fazia? Não fazia. Mas não mostrava um sinal de que algo estava muito, muito errado? Não. Bom, você trabalhava no ramo hoteleiro, assim como o teu pai. Nesse dia você estava super feliz, que você tinha um compromisso super importante no trabalho, ia receber uma turma grande. E seu pai acordou muito angustiado, acho que nesse dia. E a sua mãe e o seu outro irmão júnior estavam em São Paulo. Portanto, só estava você e teu irmão na cidade. E aí, não se sabe por que, seu pai resolveu voltar para casa antes de ir para o trabalho. E ele estava extremamente apreensivo. Nesse momento que ele voltou para casa, com o que ele se deparou? Meu pai voltou para casa, ele relata uma sensação de angústia e uma tristeza. E ele queria porque queria voltar para casa. E chegando em casa, quando ele chegou no portão, ele já teve uma sensação de que alguma coisa fora do comum tinha acontecido. Nós tínhamos três cachorros pequenininhos, bem barulhentos, daqueles que pulam no portão. Quando meu pai chegou no portão, os cachorros estavam deitados com a cabeça baixa. Meu pai tentou abrir a porta, a porta de entrada não conseguiu. Meu pai voltou na porta principal para tentar abrir. De um jeito ou de outro, eu vou conseguir abrir. E conseguiu. Quando meu pai entrou na sala, ele viu o meu irmão pendurado. Meu irmão tinha usado uma corda que tinha no balanço do nosso quintal. Amarrou numa passagem do ambiente e se enforcou. E nesse momento, mesmo ele tendo depressão da vida toda, ele não estava dando sinais, nenhum alerta? Não. Não tinha um alerta. Ele estava bastante entusiasmado, porque ele ia se mudar, ele ia morar sozinho. Meu pai estava providenciando a parte da pintura, os móveis. O teu pai ficou, obviamente, desesperado. Ele tentou chamar a polícia para pedir ajuda e te ligou. Como é que foi essa ligação? Como é que ele te deu essa informação? Foi assim. Meu pai, na hora que ele se deparou com a imagem, ele segurou o meu irmão, achando que aquilo tinha sido imediato, que podia fazer alguma coisa. Ele segurou o meu irmão, era bastante grande, ele não conseguiu, alto, não conseguiu e ele percebeu que já tinha ocorrido há um tempo. Meu pai tentou pedir ajuda e tentou sair pelo portão umas quatro vezes. Ele não conseguia passar pelo portão, não conseguia, porque acho que na cabeça dele passava o... Eu não posso deixar ele aqui, eu não posso deixar ele assim. Talvez uma sensação de que eu não posso abandonar o Marcos nesse momento da situação. E meu pai ligou para o vizinho. E o vizinho veio correndo, meu pai não falou o que era, só falou que era urgente, urgente. Aí o vizinho já começou, calma, polícia, chamou a polícia, que é tudo numa cidade pequena, tudo muito próximo, né? Chegou muito rápido. Polícia, bombeiro, e a perícia chegou rápido. E quando tirou ele da casa dos meus pais, aí que meu pai me ligou. Eu já percebi na voz do meu pai que tinha alguma coisa estranha. E ele falou assim para mim, Li, eu preciso te contar uma coisa horrível. Nesse momento, eu desliguei o telefone. Não quero ouvir. Eu desliguei. Porque eu já sabia. Eu já tinha, para mim, o que tinha acontecido. E eu saí dali e fui até o hotel ao lado, que estava o meu marido na época, e falei para ele, eu falei, liga para o meu pai, aconteceu alguma coisa. E saí da sala que ele estava, deu uns cinco minutinhos e eu voltei. Aí eu falei para ele, e aí? O que aconteceu? Ele falou assim, bom, o seu irmão morreu, mas você tem que voltar a trabalhar. Voltei para a minha sala, peguei o telefone e liguei para o meu pai. Aí eu falei, pai, foi o Marcos, né? Foi. Aí eu falei, fica tranquilo e tenta me explicar o que aconteceu. E aí que o meu pai começou a ficar nervoso e falava assim para mim, ele deixou uma carta e está escrito na carta que ele quer ser cremado. Ele deixou a carta no dia do suicídio. Deixou a carta. Só que você ainda tinha uma tarefa muito difícil, que era dar essa notícia para sua mãe e seu irmão, que estavam em São Paulo. Sim. Então, eu ouvia todos os desejos do meu pai naquele momento, no primeiro momento que eu falei com o meu pai, desliguei o telefone e falei, agora eu preciso contar para minha mãe, preciso contar para o meu irmão, né? Que eles estavam aqui em São Paulo e liguei para cá. Minha mãe estava na casa de uma tia e falei para ela, falei, mãe, eu preciso te contar uma coisa. O Marcos morreu. Aí ela começou a passar super mal, minha tia pegou o telefone e li, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu falei, tia, o Marcos se matou. Eu falei, pega o telefone e coloca no ouvido da minha mãe. Aí ela deu uma recuperada, eu falei, deixa eu falar com o Júnior. Peguei o telefone com ele e ele só falou para mim, eu já entendi o que aconteceu. Tá tudo bem, eu estou bem. E foi assim que eu terminei a notícia com eles. Isso faz 19 anos desse ano. Ele não deu nenhum sinal, embora ele tivesse essa depressão. Ele deixou o desejo de ser cremado e foi você que acabou cuidando de todos os detalhes. Ainda na cidade que eu estava, que era próximo, antes de ir para lá para me encontrar com meu pai, eu liguei para dois amigos do meu irmão para irem para a casa do meu pai, fazer companhia para o meu pai. Liguei para o delegado da cidade, eu preciso que o doutor faça um contato com o IML de Bragança, que é para onde ele foi, e libere o corpo dele o mais rápido que puder. Porque hoje era uma sexta-feira e eu sabia que o corpo tinha que chegar aqui em São Paulo, no crematório, ainda na sexta-feira. Aí ele falou para mim, ele falou, vou conversar com o legista lá no IML, que é um amigo meu, por coincidência, ligou, o legista já ficou esperando. Então, enquanto nesse trâmite que eu fiz a ligação e que eu pedi era indo o corpo, o tempo que o corpo estava em trânsito, fiz toda a parte burocrática. Quando terminei, fui até o meu pai, a sensação de entrar em casa naquele momento, para mim foi como se o mundo tivesse parado, estacionado, e só eu conseguisse me mexer, porque você começa naquela cena, que é uma cena que eu vivi, que os amigos e parentes de outras pessoas que cometeram suicídio passam, que é olhar os últimos passos da pessoa. A presença da pessoa na casa ainda está toda desenhada. Você contou aqui que aos dois anos, a mãe, a primeira esposa do seu pai que adotou, queimava com cigarro, maltratava. E desses dois anos, até a infância, a adolescência, até chegar na idade que o Marcos cometeu suicídio, conta mais da vida escolar, da faculdade, de namoradas, de psiquiatra, de depressão. A gente precisa saber como é que foi essa vida, o que ele deu de sinais. O Marcos, quando começou a frequentar a escola, ele sofreu muito bullying. Ele sofreu bullying por quê? Ele era estranho, as crianças chamavam ele de estranho. Por quê? Porque ele ficava recluso. Então, a questão da solidão, a depressão e o suicídio, é uma doença da solidão. De fato, era, porque ele se mantinha recluso, ele tinha mais dificuldade para fazer amigos. Então, depois vieram as questões de bullying. Ele estudou em uma escola, que mais ou menos aos nove anos, esses dias minha mãe estava contando, como ele era o menino mais separado da turma, a professora mandou todo mundo bater nele. Minha mãe foi na escola, óbvio, entrou na escola e falou para a professora, se você quiser bater em alguém, você vem bater em mim. Então, essa questão da prática do bullying, talvez ele tenha sido uma criança insegura. Ele já era uma criança insegura. Uma criança com o olhar voltado para não ter amor próprio. Sabe quando você não reconhece, lá atrás, desde que você nasce, a questão familiar, a questão do amor. E aí, como é que foi a adolescência? Ele fazia terapia, ele fez enfermagem, mas como é que foi na adolescência? Ele era, na adolescência, a criança que não entrava na aula, que era rebelde, que fumava do lado de fora da escola. Que o que a gente acredita é adolescente. Adolescente se comportam com rebeldia, mas talvez aquilo já viesse dando uns sinais de que alguma coisa dentro dele não estava bem. Nunca comentou sobre isso. Em alguns momentos, ele tinha algumas crises de melancolia bem, muito intensa. E ele chorava, 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 chorava. Então, ele tinha sempre uma relação de não sou merecedor do amor. E por mais que minha mãe chegou nesse momento, que ele já era uma criança de 3 anos, e tentou na maternidade dela dar esse amor, eu tenho pra mim que ele nunca conseguiu entender por que que minha mãe biológica não foi capaz de me amar, por que que minha mãe adotiva não foi capaz de me amar. A primeira? É. Que batia nele? Que batia. E agora chega você querendo me amar. Como ele trabalhava em um hospital, ele devia ter uma leitura muito clara da depressão. Ele não dava sinais de uma pessoa, ele não tinha tentado suicídio antes. É, ele não tinha tentado, nunca tentou. Nunca falou disso? Meu irmão amava a vida. Que loucura. As coisas mais gostosas da vida, que eu experimentei, sempre foram pro grande incentivo dele. Então vocês não tinham essa questão de, putz, não vamos deixar ele sozinho em casa? Não, não. Não, foi realmente uma coisa totalmente inesperada? Foi totalmente inesperado. Eu não acreditava que ele pudesse fazer isso. Talvez o meu pai tivesse um pouco mais de sentimento da tristeza que ele tinha dentro dele, mas ele não tinha sinais claros disso. Ele tinha plano pro futuro, ele queria ter filhos, ele esperava que a família crescesse, ele ia se mudar de casa. Então assim, tudo estava caminhando como se não tivesse um fim ali, determinado. Como se a pessoa não tivesse... Eu tô vivendo hoje, mas isso não vai durar por muito tempo. Não. Hoje, coincidentemente, na data que a gente tá gravando esse vídeo, seria o aniversário do seu irmão, 10 de outubro. E faz 20 anos do ocorrido. Como é que vocês estão hoje? Como é que estão seus pais, seu irmão? Meus pais, eles seguem a vida, né? Porque é assim o rumo das coisas. Meu pai, nesse dia que ele encontrou o Marcos, ele teve três infartos. Naquele momento, é muito engraçado que a gente soube que ele passou mal, porque ele tava contando pra um primo no telefone. E a gente escutou. Porque meu pai não falou pra gente isso. Mas como que ele soube que ele teve infarto? Um ano depois, ele começou a sentir o peito esquentar, o peito esquentar, um pouco mais de falta de ar, se sentindo cansado. E os meus pais são muito ativos, até hoje são. E depois de um ano, ele foi no cardiologista. O cardiologista fez os primeiros exames e falou pra ele, tem alguma coisa errada. Você tem três infartos. Você poderia ter tido uma morte fulminante. E ele se lembra que naquele momento que ele segurou o meu irmão, ele sentiu alguma coisa. Provavelmente era isso. Meu pai envelheceu dez anos em um ano, tentou. Logo na sequência, meu pai procurava a resposta. Meu pai procurava a resposta do porquê do porquê. Meu pai foi retomar os últimos passos do meu irmão pra tentar entender o que passava pela cabeça dele. Meu pai procurou todo tipo de ajuda pra conseguir formular aquela ideia. Fechar o quebra-cabele. Fechar o quebra-cabele. Ele precisava de... Às vezes a gente quer muito uma resposta pras coisas e a gente nunca vai ter, né? Porque a gente quer uma explicação. Exato. E o primeiro sentimento é o de culpa. O que fica pra família é a culpa. Porque o suicida... A gente sempre... Por que você fez isso comigo? E eu te confesso que esse foi o meu primeiro sentimento com relação a ele. Elis, que mensagem você gostaria de deixar pra quem tá assistindo a gente, né? Sobre esse tema tão relevante que é a prevenção ao suicídio. Pode ser tanto uma mensagem pros pais e familiares ou pra pessoas que, infelizmente, já pensaram em tirar a própria vida. O que eu diria pra família, de quem já tirou a própria vida, é não se sintam culpados. Porque vocês não são. Isso é sobre matar o suicida. Ele quer matar uma dor. Ele não quer se matar. Ele não quer morrer. Ele não quer sumir dali. É uma dor. É uma angústia. É algo tão intenso que ele é capaz de tirar a própria vida, mas não é capaz de matar uma outra pessoa. Então, não se sintam culpados. Isso não tem origem na forma como são criados. Isso é uma questão pessoal. Que a pessoa, naquele momento, foi mais fácil pra ela interromper a vida do que seguir a vida. E pras pessoas que já tentaram tirar a própria vida? Eu diria pra elas, procurem alguém que você possa confiar. Se distraiam num momento de muita dor. Não queiram se encapsular. Não queiram sentar no cantinho do quarto. E que você acha que você vai conseguir esconder aquela dor, aquela angústia dentro de você. O que eu peço também é pros nossos médicos, já que a gente tá num momento, se passaram tantos anos, que se fala da depressão, que se fala do suicídio, terem muita sensibilidade. Porque a gente consegue saber. A gente consegue perceber que alguma coisa tá intensamente ruim. Mas todo mundo pensa, isso vai passar, isso é uma tristeza, você tá sendo egocêntrico demais, para com isso, vou te dar um remedinho. Então, acho que o suicídio, ele precisa falar. Ele precisa conversar. E ser ouvido. E ser ouvido. As pessoas falam muito assim, o suicídio é sempre um tabu, porque quando alguém se suicida, outras pessoas se suicidam. Talvez outras pessoas se sintam encorajadas, quando elas ouvem uma história de término da dor. Só que isso não é real. Porque você tira a sua própria vida para aliviar a sua própria dor. Se você tiver pessoas que podem te ajudar nesse processo, as pessoas sempre pensam, a depressão é frescura. Não, a gente agora já sabe que isso é um assunto muito importante, relevante. Muito intenso. É um assunto bastante denso. E eu me lembro também, Mariana, que quando o meu irmão faleceu, como eu morava numa cidade pequena, a gente andava pela cidade e as pessoas olhavam a gente de lado. Eu nunca conseguia entender se as pessoas queriam fazer uma pergunta ou se as pessoas estavam julgando o comportamento da família. Como vocês não viram, como vocês não perceberam, como vocês não puderam fazer nada para ajudar. Meu Deus, a família da pessoa que se matou. Esse olhar de julgamento, eu sempre tive o discernimento de conseguir saber se a pessoa tinha uma curiosidade, fazer uma outra abordagem. Mas isso é muito discriminador. É muito triste. Porque ele devolve para a família a culpa. E uma culpa que a família não tem. Uma responsabilidade que a família não tem. Elis, depois de tudo que você passou, o que significa amor para você? Amor para mim é acolher, é dar oportunidade de as pessoas serem amadas com os seus defeitos, com as suas qualidades, com o seu jeito. O amor para mim ganhou uma conotação muito mais abrangente. Não existe característica, não existe forma, não existe origem. E quando a gente fizer a passagem daqui, só fica o amor. Que a gente possa amar mais, de verdade, de verdade. E todas as pessoas que passam, porque eu acho que todo mundo tem uma missão. Obrigada, viu, Elis. Dá um beijo grande na sua família. Muito obrigada. Tá? No teus pais. Boa sorte para vocês. Tudo de bom. Caminho de muito amor. Muito obrigada. Obrigada, tá? Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade.gmail.com Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Se faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você mora em São Paulo, pontua isso no e-mail, coloca o seu telefone para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau! Tchau!